O Tocantins não aguenta mais tanto descaso Vamos juntos recuperar nosso lindo estado Dessa vez tem que ser diferente As estradas que eram boas hoje não são mais Só se vê filas e descasas em nossos hospitais Isso é malvadeza com a nossa gente Agora o Tocantins não vai pra mão de qualquer um Pra mudar tudo isso É Carlesse, é trinta e um para mudar agora Vamos juntos com o Carlesse, vamos à vitória O Tocantins merece alguém como o Carlesse Meu Vinci é o Vanderlei Barbosa Para mudar agora Vamos juntos com o Carlesse, vamos à vitória O Tocantins merece alguém como o Carlesse Meu Vinci é o Vanderlei Barbosa Para mudar agora Vamos juntos com o Carlesse, vamos à vitória O Tocantins merece alguém como o Carlesse Meu vinci é o Vanderlei Barbosa Para mudar agora Vamos juntos com o Carlesse Vamos à vitória O Tocantes merece alguém como o Carlesse Meu vinci é o Vanderlei Barbosa É 31 É 31 É 31